Em época de coronavírus, estamos com uma super promoção. Você que não respeita o isolamento social, chegou a funerária Bacondeus. Ofertas pra você morrer de rir. Você compra um caixão e leva três. Isso mesmo, compra um e leva três. Presentei a toda a família. Você que não usa máscara, não respeita o distanciamento nas filas, tendo contato com todo mundo... Eu vou torcer pra você não ganhar essa promoção. Então se liga nas notícias. Lembra do Rodrigo Cowboy? Ele reapareceu. Irreconhecível. Inacreditável. Você sabe quem é essa mocinha? Bom, eu vou te contar a história. Você vai se surpreender. Bruno e Marrone são alertados. Muitos memes, muita bebedeira. E quase, quase, quase teve confusão. Lima Duarte manda recado. Não seguiu isso. Dançou. E vai dançar. Sônia Abrão é processada por fake news. Eu já te conto. Também tem William Bonner. Tem Léo Dias. Tem ele, Dudu Camargo. Tem muita polêmica e muita gente envolvida aqui nesse bloco social que tá muito, muito bom hoje. Segue o vídeo. Eu te amo. Sua besta. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, conta pra todo mundo que você tá aqui, mas assiste até o fim. Fala galera, hoje tem uma novidade lá no final desse vídeo. Fica, assiste tudo, se inscreve no canal que eu vou te contar tudo e lá tem um prêmio. Como assim? Olha, o Léo Dias foi desligado do site UOL nessa última quinta-feira 21. Tudo após uma treta, uma briga com a cantora Anitta. Ele já teve esses vai e volta com a Anitta e sempre volta. Mas dessa vez ele xingou o candomblé, que é a religião da Anitta. Dizendo que Anitta tinha um candomblé vegano, mas que o candomblé era do mal. Para o site UOL, ele cometeu intolerância religiosa. Muita gente questionou, teve diretor, ex-diretor do Léo Dias no SBT, comemorando essa demissão. E aí, você concorda? Merece ser repreendido? Sim ou não? Teve gente que ficou do lado do Léo. Já o apresentador Dudu Camargo do SBT tem uma notícia que ele não vai querer apresentar no primeiro impacto. Uma designer de interiores, Fabiana Matins dos Santos, registrou um BO, um boletim de ocorrência contra o apresentador, alegando que ele não pagou serviços que contratou. Como assim? A profissional alega que afirmou um acordo com Dudu Camargo, mas na hora de pagar, o apresentador sumiu. Dudu não se pronunciou sobre o assunto. Vamos aguardar. Agora, essa história de auxílio emergencial e famosos, bom, chegou até o William Bonner. Como assim? O filho do apresentador do Jornal Nacional, Vinícius Bonemer, que é universitário, teve seu nome e seu CPF usado para fraudar a Caixa e conseguir o auxílio emergencial. Segundo o apresentador, não foi seu filho e há três anos atrás ele revelou que Vinícius já teve seu nome envolvido em outras fraudes usadas, seu nome por terceiros. Como assim? Ele diz que vai à justiça e vai provar que não foi o filho quem fez esse pedido de auxílio e quer saber um pouco mais. Claro que essa notícia não vai aparecer no Jornal Nacional, então se inscreve no canal que tudo que rolar sobre esse assunto eu mostro aqui. A quantas anda a vida do Ronaldinho Gaúcho? Pois bem, ele continua preso em prisão domiciliar na cidade de Assunção, capital do Paraguai, sem previsão de ser solto, sem previsão de voltar a fazer suas badaladas e seus pagodes no Brasil. Bom, ele continua preso, não está impedido de fazer vídeo, de participar de redes sociais e aí mandou o seu primeiro alô para os jogadores lá na Turquia. Já a atriz Gabriela Duarte, que foi a bola da vez semanas atrás, resolveu se posicionar. Não citou o nome da mãe, mas muita gente entendeu o longo texto que ela escreveu no Instagram. Ela falou sobre política que não gosta de se posicionar sobre o assunto, mas que qualquer ator, qualquer famoso que queira se posicionar sobre o assunto pode, mas ela não. Ela não gosta desse assunto. Eu dei uma breve visitada no Instagram da moça e percebi que ela está sim mais inclinada à esquerda, apesar de não gostar de falar sobre o assunto, do que à direita. Já a Regina Duarte, depois que perdeu o cargo, bom, Lima Duarte vai falar no final desse vídeo para você, tem coisa aí, tem treta. Mas Regina Duarte diz que não minimizou a ditadura militar na CNN, mesmo assim pediu desculpas. Essa história ainda vai render. Ela foi demitida sim da TV Globo. Vamos para as rapidinhas. O Oscar 2020, a festa, aquele festão lá em Hollywood, não deve acontecer por conta do coronavírus. A coisa está feia. Regina Duarte, como eu falei, perdeu a mamata de 60 mil reais por mês da TV Globo. Acho que ela não volta. Lima Duarte vai dizer lá na frente. Já o William Wack parece com saudades da TV Globo. Trocou o nome Jornal da CNN por Jornal Nacional Ao Vivo e bomou na web. Vamos para as notas da nossa escola da fama. Nota 10 para o cantor evangélico ou ex-evangélico, o JA, que tem sido massacrado por sites gospel e tem ficado caladinho. Não diz nada, não responde nada a ninguém. Educação demais. Já o nosso Siqueira Júnior, apresentador do Alerta Nacional. Poxa, Siqueira, você teve coronavírus, está passando ainda pelo drama de não ter se livrado da doença e ao invés de pedir ao povo para ficar em casa, para ter recomendações, está atiçando a política? Que chato. Já a atriz e dançarina Viviane Araújo continua se envolvendo em polêmica com o ex, Radamés. A gente já contou essa história aqui, que ele conseguiu na justiça 400 mil reais de indenização após a separação. Agora, Caroline Furlan, a atual do Radamés, está sendo processada por Viviane Araújo. Caroline foi à internet dizer que a mídia de Viviane era baseada em treta, baseada em barracos e aí Viviane agora está pedindo 30 mil reais de indenização por danos morais. Se eu fosse Radamés, pagava, ainda ficaria com 370 mil reais, segundo ele, desse acordo. E a quantas anda a Sônia Abrão? Bom, Sônia Abrão está sendo processada pelo fotógrafo Antônio Carlos Rodrigues Gil. A jornalista teria divulgado uma fake news sobre o profissional em abril e agora pode ter que pagar 42 mil reais por danos de imagem. Além disso, Gil pede um pedido formal de desculpas durante 10 minutos no programa Tarde é Sua da Rede TV. Mas que história é essa? De acordo com o site Notícias da TV, os advogados do fotógrafo explicaram que ele foi apontado pela equipe da Sônia como responsável por perseguir e cobrar explicações do jornalista Marcelo Cosme, da Globo News, que estava furando a quarentena para praticar exercícios físicos na praia no Rio. Isso é só um primeiro capítulo. Dizem que essa história vai render muito. Vai render muito. 42 mil reais é dinheiro nessa época. E aí, você sabia que Mara Maravilha é baiana e começou na TV Itapuã lá na Bahia em 1976 apresentando a turma do Mickey? Isso mesmo. Somente em 1986, quando Silvio Santos percebeu que tinha uma moreninha na Bahia que fazia muito sucesso, ele resolveu contratar. Ela ficou no SBT Nacional de 1987 até 1994. E aí, a nova Xuxa em Brasília, Damaris Alves, acaba de lançar um concurso para crianças. Quatro crianças serão escolhidas para passar uma tarde com ela e com Michelle Bolsonaro. Basta saber fazer máscara. E aí, você altinho, baixinho, quer passar uma tarde com Damaris Alves? Sim ou não? Já quem pode se dar mal é o youtuber e digital influencer Abner Pinheiro. Ele é baiano, super famoso nas redes sociais e solicitou, recebeu o auxílio emergencial. Agora, o Ministério Público da Bahia quer saber toda essa história, quer saber como ele solicitou, como ele, cheio de ostentação, recebeu esses 600 reais. Vai dar treta. E aí, já dormiu na praça? Eu não sei se o Bruno dormiu nesse dia, mas ficou muito engraçado na primeira live da dupla Bruno e Marrone, que bombou na web e gerou muitos memes. E claro, o Conselho Nacional de Publicidade, o Conar, que regula a propaganda no Brasil, não gostou nem um pouco de ver um dos grandes ídolos do Brasil da música sertaneja dessa forma. A dupla foi advertida pelo Conar que não repetissem esse comportamento. E agora, na última live, eles estão tomando chá. Pode ou não pode, Brasil? Olha quem apareceu irreconhecível na live do Kleber Bambam essa semana, o Rodrigo Cowboy. Tá vendo ele agora? Bom, veja agora. Aos 50 anos, tá casado, morando em Ribeirão Preto, tem um filho de 7 anos. Ele disse, a gente já contou aqui no bloco social, que ele perdeu todo o prêmio do programa na época de 1 milhão de reais. Ele recomeçou a vida, hoje trabalha com cavalos, faz corretagem, trabalha com imóveis e tá vivendo super feliz, agora se diz, super feliz, lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Poxa, mas muita gente aprendeu agora. O tempo passa pra todo mundo. Mas o Cowboy continua querido por muitos fãs. Mas a coisa mudou sim. Já a vida de outra BBB, a da Thelma, a Thelminha, vencedora do BBB 20, vai mudando pra melhor. Tomara que ela não perca o grande prêmio. Mas por enquanto, ela fez propaganda para o governo do estado de São Paulo envolvendo o coronavírus e ganhou uma participação do Ed Casa. Ela fez um teste. Agora a Globo gostou tanto dela no Ed Casa, falando sobre saúde. Ela que é médica, que resolveu fazer um contrato mais longo. Você que curte o Ed Casa, você que curte as manhãs de sábado da Globo, vai poder ver a Thelminha muito mais vezes. Gostou ou não gostou? O ator Lima Duarte mandou um recado para Regina Duarte. Eu quero dedicar isso à ex-secretária de Cultura, Regina Duarte. Democracia e arte. Reinventar a democracia. Democratizar a arte. A democracia é a invenção constante. É a criação contínua de novas formas de vida coletiva em liberdade. A arte é o exercício de possibilidades. é projeto e antecipação do conhecimento futuro e da ação de transformação do mundo. Não seguiu isso? Dançou. E vai dançar. A arte é a forma de vida coletiva em liberdade. A arte é um exercício de possibilidades. Eu vou ficar calado e deixar você dizer, concorda com a língua do arte, sim ou não? E agora a nossa surpresa, o vídeo completo lá do início, a venda de caixões em promoção. Chegou a funerária, vá com Deus. Ofertas pra você morrer de rir. Você compra um caixão e leva três. Isso mesmo, compra um e leva três. Presenteia toda a família. Você que não usa máscara, não respeita o distanciamento nas filas, tendo contato com todo mundo, a funerária vá com Deus vai te dar um empurrãozinho. Aproveite os 600 reais do governo e leve já o seu. E não é só isso, pagando a vista, você ganha mais um caixão. E tem direito a uma nota de falecimento no carro de som. Não é demais? Comprando na funerária, vá com Deus. Além de pagar em 12 vezes, você ganha grátis um kit de velas. Sem consulta, USPC ou Serasa. É pra você morrer de rir. Além disso, você não terá um empenho digno. É sem despedida. Apenas algumas mensagens nas redes sociais. De meus sentimentos à família. Tá esperando o quê? Quando sair de casa sem motivo algum e sem máscara, compre já o seu. Na funerária, vá com Deus. Praça do Pé Junto. Rua Boa Viagem. E então, se previna, se puder, fique em casa que a gente quer fazer muito, mas muito vídeo pra você aqui no seu bloco social. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, por favor. Bloco social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.